Olha só, 3 pontos responde de volta depois de um bom tempo sem fazer, é um quadro um pouco difícil porque nem sempre é possível, enfim, e são 10 assuntos muito legais, separei 10 perguntas aqui dos membros do canal, trouxe assuntos bem relevantes para o momento que o Atlético vem vivendo, e vamos abordar com vocês esses assuntos, para a gente começar o dia, o dia importante, o dia de Libertadores, tentando abordar realmente o máximo de questões que são muito atuais para o momento do Atlético, para o jogo de hoje, enfim, para vários pontos. E a primeira pergunta é muito referente a uma possível escalação de hoje, que é a seguinte, sem Fernandinho, é hora de Terence ou Vitor Boiano serem titulares, porque a gente vinha tendo no meio campo Eric, Christian e Fernandinho, na frente a gente vinha tendo Pablo, Canóbio e Vitor Roque. E eu não sei, assim, eu tenho um medo muito grande da saída do Fernandinho e, por exemplo, a entrada de um Vitor Boiano, a entrada de um Terence, deixar o nosso meio campo mais vulnerável, porque eu sei que o Fernandinho não é um exímio marcador, mas ele é um cara que ele ajuda ali, ele é um cara que toma muitos cartões, mas ele é um cara que colabora nesse jogo sem bola. Bem mais do que colabora Vitor Boiano e bem mais do que colabora Terence. Então, assim, tirar um cara que participa nessa fase do jogo sem bola, para botar dois caras tecnicamente muito capazes, mas muito pouco participativos sem bola, gera um perigo ali para mim. Eu acho que você tendo Terence ou Vitor Boiano para substituir o Fernandinho, tecnicamente, eu acho que é justo. Se a gente estivesse jogando, por exemplo, o Campeonato Paranense, eu falaria sim, sem dúvida. Terence extremamente capaz com bola, o Vitor Boiano, eu acho que até ajuda mais o Fernandinho e acho que dentro desse cenário, no ano passado, o Vitor Boiano deu até respostas melhores em um jogo sem bola. Então, eu acho que o Atlético precisa ir testando. O Atlético vai ficar duas semanas sem o Fernandinho. Dentro dessas duas semanas, tem jogos muito importantes, o mais importante contra o Botafogo, que acaba sendo um jogo decisivo. Então, assim, na minha cabeça, eu iria testando. Pô, num jogo Alex, no outro jogo o Gumoura, no outro jogo pode botar o Vitor Boiano, no outro jogo pode botar o Terence. É difícil substituir o Fernandinho. É bem difícil substituir o Fernandinho. Não é algo que a gente, no estalar de dedos, a gente já tem um nome ali. Obviamente que de característica, acho que o Christian é um cara que se aproxima mais. Mas o Christian já é titular. A questão é quem vai compor esse meio campo agora com o Christian e com o Eric. Olha, outra pergunta sobre o Fernandinho, né? Obviamente é um assunto muito atual. De 10 a 0, qual é o prejuízo do Atlético, seu Fernandinho? 10. Melhor jogador do Atlético na temporada, melhor jogador do futebol brasileiro no momento. A gente tá falando de um cara que participa em absolutamente todas as fases do jogo. É um cara que qualifica a nossa saída de bola. É um cara que potencializa nossa transição ofensiva. É um cara que sabe dar ritmo ao jogo. Sabe quebrar ritmo do adversário. É um cara que qualifica a nossa chegada na frente, cada vez mais atuante no último terço. O Fernandinho é um verdadeiro craque, cara. E eu acho que ele é ainda mais potencializado, já que o nível do futebol brasileiro não é um nível tão alto. Então, eu acho que essa qualidade do Fernandinho é duplicada, triplicada. Então, assim, não ter esse cara é muito complicado. Por exemplo, o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, perder o Fernandinho pro Atlético é a mesma coisa que perder o Hulk pro Atlético Mineiro. E eu não sei se tem outras comparações no futebol brasileiro. Talvez perder o Cano pro Fluminense, perder o Tiquinho pro Botafogo. Acho que todo grande time tem essa referência que, caso você perca ela, abre uma lacuna muito grande na sua equipe. Então, de 0 a 10, acredito que seja 10 essa ausência do Fernandinho. Número 3. Vitor Roque pode decidir novamente contra o Atlético Mineiro? Pode. Pra caramba. Pode pra caramba. Acho que o Vitor... Ainda mais nesse contexto, sem o Fernandinho, jogo fora de casa, jogo difícil, o Galo se recuperando da temporada. O sentimento que eu tenho sobre o Fernandinho... Sobre o Vitor Roque, na real. Tô com o Fernandinho na cabeça sobre o Vitor Roque. É que ele é o cara com mais capacidade de fazer coisas muito difíceis no time do Atlético. Sabe? O Vitor Roque é o cara com mais capacidade de trazer jogos a favor do Atlético. Jogos que, na teoria, estão indo pra um caminho contrário. Me veio muito na cabeça, por exemplo, o confronto contra o Palmeiras, ano passado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Que foi um jogo onde o Vitor Roque... Ele acaba com o jogo, constrói a jogada do pênalti, que o Vitor Roque faz o gol, faz mais um gol. E eu tinha falado, né? O que o Palmeiras tem que o Atlético não tem? E era muito claro. Era Vitor Roque. E é, mais uma vez, uma pergunta que a gente pode se fazer. O que o Atlético tem que o Atlético Mineiro não tem? Vitor Roque. Eu acho que é o grande diferencial desse time pra esse confronto fundamental na Libertadores. Além do histórico, né? A gente sabe que o Vitor Roque, ele é pai do galo. Pergunta KTO, hein? Que é uma pergunta voltada ao mundo das apostas. É uma pergunta pra você escutar direitinho. Você esperar passar aqui embaixo o banner da KTO, copiar o nosso código, que é o código 3 pontos. Aí você vai lá na KTO. Muito fácil, né? KTO, só botar no Google, vai aparecer pra você. Você bota o nosso código, ganha 20% de freebet no seu primeiro depósito e se diverte lá. Óbvio, com cuidado, com, assim, total clareza pra não fazer uma cagada na sua vida e perder muito dinheiro. Mas, vamos lá. Me perguntaram assim, é mais fácil apostar em jogo de Copa, como hoje, Atlético Mineiro e Atlético Paranense, ou jogo de Liga, que seria um jogo de campeonato brasileiro? E eu vou ser bem sincero pra vocês, eu acho que você tem duas possibilidades. Eu acho que o jogo de Liga é o jogo mais coerente, que você pode fazer uma leitura melhor. E o jogo de Copa, se você estudar bem, eu acho que é uma grande possibilidade também. Porque eu acho que são jogos mais passionais. Então, eu acho que jogo de Liga, por exemplo, é um jogo melhor pra gols, é um jogo melhor pra vitória. Jogo de Copa, eu acho que é um jogo melhor pra cartão, um jogo melhor pra escanteio. Hoje, a tendência é que o Galo tenha muitos escanteios, sabe? Fica até aí minha sugestão. Eu apostaria que o Galo é o time que tem mais escanteio no jogo. Porque o Atlético, inclusive, é um time que costuma ceder muito escanteio. Então, eu acho que cada um tem seu ponto forte. Mas se eu pudesse escolher uma pela previsibilidade, eu acho que eu prefiro o jogo de Liga. Eu acho que é mais fácil de ganhar dinheiro lá do nosso querido sueco. Nosso doido AKTO, patrão sueco. Inclusive, agradecer a AKTO por estar ao lado do canal Três Pontos por tanto tempo. Por que o Atlético não leva o Campeonato Brasileiro a sério? Cara, eu não sei se o Atlético não leva o Campeonato Brasileiro a sério, sabe? Eu acho que o Atlético tem prioridades dentro da temporada. E eu acho que é um Atlético que, de alguma maneira, ele precisa escolher jogos. E é natural que ele opte por essas prioridades. Porque é um Atlético que tem muita coisa para melhorar ainda. Eu estou quase afirmando que é um Atlético que é mal treinado. E o fato do Atlético ser mal treinado faz com que jogos de menor apelo, jogos que, naturalmente, o time tenha menos poder competitivo, ele não se aproxime das vitórias. Ele tenha mais dificuldade de se aproximar das vitórias. Então, o sentimento que eu tenho sobre o Atlético é esse. É um time que, quando for melhor treinado, quando as coisas acontecerem mais no automático, ele vai poder ganhar jogos como foi do Bragantino, como vai ser de Cuiabá, como vai ser de, sei lá quem, que são jogos de um apelo menor que o outro time vem competir com o Atlético e o Atlético não compete. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de conteúdo que o time não assimilou ali do trabalho do Paulo Turro, do trabalho do Filipão, do que, propriamente dito, algo anímico, sabe? Eu acho que o Atlético, ele tenta no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Atlético correu contra o Bragantino, só que correu muito errado, marcou muito errado, se protegiu muito errado. Então, isso, naturalmente, acaba nos aproximando muito mais das derrotas do que das vitórias, sabe? Então, é uma crítica ao trabalho do Paulo Turro, que tem alguns bons méritos, mas eu ainda vejo a equipe com pouco digital ali do Paulo Turro. Número 6. O William Bigode vem jogando mais do que você imaginava, bem, bastante. Eu sabia que o Bigode poderia nos ajudar, mas hoje, se você me falar que o Bigode vai ser titular contra o Atlético Mineiro, eu não acho um absurdo. O Bigode entra bem contra o Inter, o Bigode entra bem contra o Botafogo, o Bigode entra bem contra o Curitiba, o Bigode entra bem contra o Bragantino. As participações do Bigode, elas sempre são com um nível de assertividade muito grande. As participações do Bigode sempre são com, assim, um índice de, cara, ele vai tentar, ele vai acertar altíssimo. Então, seja construindo, seja finalizando, dá pra você sentir como o Bigode vem ajudando. Além de ser um cara muito querido pelo grupo, né? Se criou uma teoria que, pelo problema que o Bigode, ele vem encarando na Justiça, junto a outros jogadores do seu ex-clube, o Bigode poderia ser um cara mal recebido pelo Atlético, mas muito pelo contrário. É um cara que vem sendo muito bem recebido, vem sendo muito querido internamente no Atlético, e é um sentimento de um cara que, eu tenho certeza que vai poder nos ajudar ao longo da temporada, mais e mais e mais pela experiência e pela capacidade técnica. A gente tem que lembrar que, tirando o Fernandinho, o Bigode é o cara mais vencedor do time do Atlético. Campeão das Libertadoras, campeão mundial, campeão de campeonato brasileiro, campeão de Copa do Brasil. Então, tem um histórico muito positivo, e como líder, e como jogador mesmo, pode nos ajudar demais, sabe? O Atlético deveria pensar em jogar com três zagueiros? Inclusive, hoje é o jogo, tá? Inclusive, hoje é o jogo. Acho que sim. Acho que você se protegeria melhor, até mesmo sem o Fernandinho. A gente tem que ter na nossa cabeça que sem o Fernandinho a gente vai ficar mais exposto, que sem o Fernandinho a gente vai ter mais problemas ali. E eu acho que três zagueiros é uma boa solução, sim. Eu prefiro hoje pensar num esquema com três zagueiros, com Zé, Pedro e Thiago, do que propriamente dito pensar num Hugo Moura, talvez, até mesmo no Alex Santana, que não vivia um bom momento. O que aconteceu com o Kelvin? Madson já merece ser titular? Madson já merece ser titular? E eu acho que o Kelvin, ele tá passando por um cenário de queda de rendimento, que eu não sei se tem um motivo específico, não sei se tem um motivo familiar, nem nada disso, mas eu tenho uma preocupação com o Kelvin, que é o fato do Kelvin poder ser um lateral do nível que a gente tá vendo hoje. Porque faz uma média na carreira do Kelvin. 2020, o Kelvin foi um lateral instável pra cacete. 2021, o Kelvin foi um lateral instável pra cacete. 2022, ele foi um dos melhores laterais do futebol brasileiro. 2023, ele não tá nem instável, ele tá mal pra cacete. Então, assim, o recorte do Kelvin no profissional, ele é mais negativo do que positivo. O que me gera uma preocupação. Será que o Kelvin é esse, ou será que o Kelvin é o lateral de 2022? Hoje eu não consigo afirmar pra vocês. E eu também não consigo ver um grande motivo pela queda de desempenho do Kelvin. Não consigo. Peço desculpas, mas repito aqui. Eu não consigo. Então, acho que é um sentimento, assim, de receio do que realmente pode entregar esse Kelvin, do que realmente pode ser esse Kelvin. Tô com muito medo de ser um jogador que tenha mais limitações do que méritos ali. Qual é o maior erro e o maior acerto de Paulo Turra até aqui? Cara, o maior erro, eu acho que o Atlético é um time que marca muito mal. Eu acho que o Atlético é um time que marca muito, muito, muito mal. Assim, nos jogos mais competitivos, a gente sente menos isso, porque é um time que acaba se dedicando muito, então acho que vai muito na conta dos jogadores. Mas em jogos menos competitivos, eu sinto que é um Atlético que não sabe se é marcação zonal, não sabe se é marcação posicional, não sabe se é marcação individual. É complicado entender como o Atlético marca. Acho que, assim, é um grande defeito. Acho que é o grande motivo para o Atlético tomar tanto gol no início, porque até o Atlético entender ali os encaixes demoram um tempo grande. Então, eu acho que isso é um ponto para se chamar bastante atenção, sabe? E outro ponto, agora positivo, acho que o Turro sabe mexer bem nas peças. Acho que o Turro entende bem que o jogo está indo para um momento que é melhor para o Vitor Bueno, ou que o jogo está indo para um momento que é melhor para o Willian. Então, acho que até por um primeiro tempo ruim, muitas vezes por um problema que o próprio Paulo Turro não consegue consertar. esses segundos tempos do Atlético, eles costumam ser bem legais. E acho que o Turro mexe com as peças bem. Ele sabe mexer com os xadrez ali do jogo de maneira interessante e alternar cenários, né? Tanto que o Atlético é o time que mais vira jogos no futebol brasileiro. Então, bota esses dois grandes méritos. E para terminar, já tem quase 15 minutos de vídeo. Você se arrependeu às críticas ao Canob? Zero. Zero. Se tem alguém que eu achava que merecia críticas, era o Chinkanovi. Se tem alguém que eu achava que merecia realmente ser mais cobrado do que os outros jogadores, era o Augustin Canob. Não tem muito o que fazer, velho. Era um jogador que vinha mal, era um jogador que não vinha entregando, era um jogador que a gente via uma ineficiência muito grande com a bola. E ele melhorou. Está jogando bem, vem de uma sequência positiva. Acho que já são quatro jogos num nível muito interessante. Se você for me perguntar, hoje, para o jogo contra o Atlético Mineiro, eu sinto que o Canob é uma das principais esperanças do Atlético, de acelerar o jogo, de jogar na entrelinha. Vem realmente jogando bem, pressionando bem. O time sente falta do Canob, mas as críticas que foram feitas, eu acho que foram completamente justas. Óbvio, em um momento ou outro, eu posso ter pego pesado, mas eu esperava isso. Um Canob contribuindo, um Canob ajudando, um Canob sendo uma peça útil ao time do Atlético. E hoje dá para dizer, Canob não é só uma peça útil, Canob é uma peça importante do time do Atlético. Valeu, rapaziada? Tamo junto é nóis, viu?